Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos de 18 a 25. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 18 a 25. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e com cuspiciências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós continuamos ouvindo esta Carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje Ele vai nos dizer para nós quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Para que a gente possa olhar para a nossa vida e perceber se na minha vida eu sou guiado pela lei da carne ou se na minha vida eu sou guiado pela lei do Espírito. E São Paulo vai colocar para nós que as obras da carne são estas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, divisão, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Nós vivemos num mundo onde muitas e muitas pessoas vivem esta realidade aqui da lei da carne, da lei que gera escravidão. E vivem de tal maneira que isto aqui não tem importância. Como se aquilo que São Paulo disse logo a seguir, o que foi? Vamos ouvir. Que dessas coisas vos previnam como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Como se esta advertência de São Paulo não tivesse poder algum. Como se fossem palavras ao vento. E daí vão vivendo a sua vida sem se importarem se isto é agradável aos olhos de Deus ou não. Querendo ser Deus de Deus. Veja, um grande problema dos nossos tempos é que muitas e muitas pessoas querem ser deuses de si mesmas. Acham que elas têm a sabedoria de todas as coisas. Pensam que tudo o que é bom aos seus olhos é bom aos olhos de Deus. E aqui está um terrível engano que leva muita gente a se perder, a se tornar escravo. E no fim dos dias a viver a morte eterna. Quando a gente vai se enveredando por estes caminhos. Caminhos de brigas, de inimizades, de ódio, de discórdias. Caminhos de libertinagem, de idolatria. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar uma firme decisão. De tirar isto da nossa vida. Aquilo que não é agradável aos olhos de Deus, nós precisamos tirar fora da nossa vida. E aquilo que é agradável aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, que é o fruto do Espírito, isso nós queremos e precisamos cada vez mais cultivar. Veja só quais são os frutos do Espírito, segundo São Paulo, nesta carta aos Gálatas. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Tudo isso a gente precisa cultivar na nossa vida. Cultive a alegria, a alegria em Deus, a paz, a paz do Senhor. A paciência, meu irmão, aprendamos a cultivar a paciência. Aprendamos a cultivar a bondade, a fidelidade. Aprendamos a ter palavra, a dar a nossa palavra e permanecer nesta palavra. Aprendamos a viver a caridade. Olha, se nós pudermos ajudar alguém, ajudemos. Se nós pudermos fazer o bem, se está na nossa condição, no nosso alcance, se está possível a você fazer o bem, faça, cultive a caridade na tua vida. Não queira que a tua vida seja uma vida onde a lei da carne é que frutifique. Queira que na tua vida o que gere frutos seja o Espírito. Se abra a Deus. Acredite que o caminho que o Senhor aponta para nós, da caridade, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da temperança, é o melhor caminho, porque de fato o é. E nós somos convidados a vivê-lo. Não fique você pensando que nosso Senhor virá para te obrigar a ser caridoso. Que nosso Senhor virá para te obrigar a ser bom. Virá para te obrigar a ser fiel. Não, não vai vir para te obrigar a nada. É um convite que Ele faz a você. Mas Ele dá uma condição, melhor, Ele dá uma consequência. Vos previno que os que praticarem as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Ao contrário, aqueles que praticarem as obras do Espírito, estes herdarão o reino dos céus. Se nós cremos, se nós queremos viver pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se você acredita em Deus, meu irmão, minha irmã, se você crê no Senhor, viva também desta maneira. Viva como alguém que crê no Senhor. Viva como alguém que é fiel ao Senhor. É somente assim que nós podemos ter a certeza que estamos vivendo para Deus. Vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.